Estamos de volta ao vivo, beijo para todo mundo que está aqui ligado com a gente no Facebook. Nós temos o bolo da vovó Tereza, hoje no Agora Premiado. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer oi, quem fala? Não! Você vai dizer bolo da vovó Tereza? O que? Repita! Tá treinado, Gesiel. Bolo da vovó Tereza. Um grande beijo para o seu Salustiano e para a Verônica, que são as pessoas que estão ali à frente do bolo da vovó Tereza e fazem esses bolos maravilhosos. A gente tem aqui o sonho de valsa, torta sonho de valsa. O bolo da vovó Tereza fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10 você não pode perder essa oportunidade. A gente tem a ganhadora de ontem, da Reverso 92. Por falar nisso, a moça lá do varejão, da Ponta Negra, dizendo, eu quero tanto ganhar um vale-coupas da Reverso, mas eu não consigo falar com vocês. Insista, persista, nunca desista, tá? Quem ganhou ontem foi a Jaqueline, não é isso? Acho que o nome dela é Jaqueline. Quase que eu acertei. Ana Kelly Pinto, do Gustavo Nascimento. Põe a foto dela aí. Olha aí! Toda bonita, Ana Kelly. Não quis nem falar comigo, né, Ana Kelly? Ela veio, eu estava fazendo o boletim, ela foi embora e nem quis falar comigo. Um grande beijo para a Ana Kelly, que tem 15 aninhos. E agora tem o Vale Compras da Reverso 92, no valor de R$ 100. E lá na Reverso 92, com a Lei de Nascimento, tem roupa tanto masculina quanto feminina, fica no Shopping Grande Circular. Tem uma unidade da Reverso 92 no iShopping São José e lá no Shopping da Grande Circular. E a Ana Kelly, que não é besta nem nada, vai lá fazer compras. Você, que hoje pode ganhar o bolo da vovó Tereza, já começa a ligar. 3307-3950. O telefone para o bolo da vovó Tereza é o 3307-3950. Ok, você aí do outro lado, é um bolo sonho de valsa. Sonho de valsa, é um sonho esse bolo, é um sonho. 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado, assistindo o programa da comunidade, tanto pelo Facebook, quanto aqui pela TV em Tempo. Olha só, gente, hoje completa uma semana que aconteceu o acidente aéreo que causou a morte de seis pessoas. A gente vai relembrar o caso e saber como está a situação da família, naquele acidente que estava indo para Novo Aripuanã e acabou caindo minutos depois da decolagem. Vamos relembrar e vamos saber como é que está hoje, né? Uma semana depois daquela tragédia que tirou a vida de seis pessoas. Isso vai ser dito no VT? Olha, o Ivan está me trazendo aqui a informação que disseram na ocasião que o voo não era um voo comercial, era um voo de carona, né? O proprietário morava lá em Novo Aripuanã, era empresário de Novo Aripuanã, e não estava fazendo um voo comercial. Só que o pai e a filha, o Juan Lemos e a Annalice Lemos, pagaram a passagem, pagaram 400 reais. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Hoje completa uma semana que a aeronave, prefixo PT-REI, caiu na mata do bairro da União, na zona centro-sul aqui da capital. Por volta das 7h45 da manhã, a aeronave decolou com o destino a Novo Aripuanã, município a 227 quilômetros aqui da capital. Como todos sabem, a aeronave teve um problema ainda não identificado pelas investigações e acabou caindo na mata. Seis pessoas morreram. Desde a data do acidente, o Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, começou a investigação. Mas a informação que a gente tem por enquanto é de que o proprietário da empresa Moreno Viagens e Turismo Limitada, Daniel Dias Moreno, ainda não foi ouvido pelo Seripa. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informou que a aeronave estava com o certificado de aeronavegabilidade e também expensão anual de manutenção em dia. No entanto, essa mesma aeronave e empresa não tinha autorização para fazer o táxi aéreo. Por isso nós vimos aqui na rua José Bonifácio, que fica no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, na casa de familiares da vítima Juan Lemos e também de Annalice, de 4 anos. É o seu Edson Busaglo, que é primo da pessoa, que é o pai do Juan Lemos e o avô da Annalice. Desde a data do acidente, a família tem recebido algum tipo de auxílio? Não, a família não tem recebido nenhum tipo de auxílio, a não ser o funeral e o translado do corpo para Nova Liponã. O seu primo estava precisando de atendimento psicológico, o senhor falou, e por enquanto não teve qualquer tipo de auxílio. Isso mesmo, porque eu acho que nessa hora o mais importante é o auxílio psicológico para as pessoas que, no caso dele, perdeu a esposa recente também, e agora perde o filho e a neta dele. Agora, uma situação relevante, a nossa produção apurou que o advogado da empresa disse que essa empresa, Moreno, não fazia voo comercial, táxi aéreo. No entanto, essa informação precisa ser ainda checada, porque existe uma mensagem que foi passada pelo Juan Lemos momentos antes de ele decolar daqui do Aeroclube de Manaus, em que ele informa para uma tia lá no município de Nova Liponã, que pagou 400 reais pela passagem dele e da filha. Inclusive, você está vendo aí a mensagem que foi passada para a nossa equipe de reportagem pela família, isso é um print da conversa. Essa mensagem foi uma conversa entre o Juan Lemos e uma tia lá no município que comprova justamente isso, é o que a família pensa, né? Isso, ele ia mandar para a tia dele que mora no município e acabou mandando para outra tia que mora aqui em Manaus. Mas aí está comprovando que ele pagou 400 reais para viajar no voo e não foi por amizade e nem carona que ele pegou, ele pagou para estar naquele avião. Você que é do município também sabe que esta empresa fazia voo comercial, você comentava que no município todo mundo sabe disso. Todo mundo em Nova Liponã sabe que essa empresa faz voo comercial para Nova Liponã de segunda, quarta e sexta. Inclusive, tinha uma lista de pessoas que voltariam nesse voo que estavam indo para lá, como vereadores, empresários, eles estavam na lista para vir. Só que eles não dão nota fiscal, não dão reciba, eles só pegam o nome da pessoa e colocam numa lista lá, só isso. Pois é, e tanto é que essa empresa tem uma sede no município, a gente também tem uma foto da fachada dessa empresa em Nova Liponã. Mais cedo nós estivemos no Aeroclube aqui de Manaus, conversamos com o superintendente do aeródromo e ele informou o seguinte, que a competência dele ali é cuidar da pista e cuidar também da locação das aeronaves nos hangares. E que ele também desconhece essa empresa Moreno Viagens e Turismo Limitadas, de que essa empresa atuaria ali. Segundo ele, não há essa informação ainda. Mas como a gente pode verificar, a família sabe que essa empresa fazia o táxi aéreo, inclusive, como eu já falei, tem a foto lá no município da sede. E agora, o que a família quer é que de fato essa empresa chame a responsabilidade e faça o que tem que fazer, não é isso? É isso que a família quer, que eles digam a verdade para a população e que nesse momento ajude meu primo com alguma coisa, com algum psicólogo, alguma coisa assim, porque eu acho que nesse momento a pessoa que está mais sofrendo é ele. Muito obrigado pelas suas informações. Pela manhã, quando nós estivemos ainda no Aeroclube de Manaus, nós acompanhamos o Seripa, que foi buscar as imagens da aeronave ainda na pista, indo para a cabeceira. E também, essas imagens, segundo informações, mostram o momento da decolagem dessa aeronave. Essas imagens, possivelmente, vão ser usadas na investigação do Seripa. Ainda não há um prazo para sair o laudo deste acidente, já que ainda não há, por enquanto, nada que mostre o que pode ter causado este acidente que matou seis pessoas há uma semana aqui na capital. Fred Rocha parou agora. Obrigada, Fred Rocha. Quando a gente manteve contato e ouviu o Daniel Moreno, que é o dono da Moreno Turismo lá em Novo Aripuanã, eu cheguei a dizer para vocês que estão aí do outro lado, e teve ainda uma manifestação da Tio Taxi Aéreo, né? Dizendo que não tinha nada a ver com esse voo. Tem tudo a ver. Daniel Moreno era o dono, era um dos donos da Tio Taxi Aéreo. É, infelizmente, essa que é a realidade. E essa aeronave não tinha autorização para fazer voo comercial. Por isso que não havia documento, não tinha nenhuma nota. Olha aí a conversa no WhatsApp do Luan Lemos, né? E que diz, olha, ele fez por 400 para mim, para eu e para a Alice, né? Para eu ir e para a Alice. E estou indo. Para onde? Aí ela deve ter dito ali. Então, quer dizer, ninguém vai dar carona numa aeronave. A aeronave é cara. É caro abastecer, é caro fazer a manutenção de tempos em tempos, que é por hora de voo, que é feita a manutenção. Tudo é caro. Então, não existe esse negócio de dar carona em aeronave. Você dá carona em carro. A aeronave você não dá carona, porque é muito caro. E aí, qual o motivo? Bondade? Ah, eu sou bonzinho, vou ficar transportando de carona e eu vou pagar o combustível, eu vou pagar a manutenção da aeronave para poder levar e trazer pessoas que moram aqui no município. Quer acreditar nisso? Não. Está errado. Ninguém vai acreditar nisso. Então, o Daniel Moreno, que é o proprietário da aeronave e era um dos proprietários da Tio Taxa Aéreo, sabe que está fazendo coisa errada. Por isso ele não dá nota, por isso ele não faz documento nenhum, porque ele fazia voo comercial em uma aeronave que não era habilitada para fazer voo comercial, que não tinha autorização da ANAC para fazer voo comercial. E você está vendo aí que o Luan Lemos pagou 400 reais para ir para Nova Iponã. Está aí ele. Pagou para morrer. Pagou para, infelizmente, morrer. Ninguém sabe se realmente era feita a manutenção em dia, ninguém sabe o que era, como eram os cuidados dessa aeronave. O fato é que o piloto viu que tinha alguma coisa errada, o comandante João Jerônimo, viu que tinha alguma coisa errada e na hora da decolagem para salvar as pessoas que estavam morando, que moram no final da pista do aeroclube, desviou para a mata e acabou que morreu todo mundo. Imagina só, uma pessoa ainda acabou, saiu viva, uma pessoa ainda chegou a ser levada, o Henrique Ties, ainda chegou a ser levado. Henrique Ties, será que foi o Henrique ou foi o Jefferson? Tinha um Jefferson também, né? Confirma para mim quem foi que ainda recebeu atendimento no 28 de agosto, mas morreu uma hora da tarde daquele fatídico dia. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, infelizmente, quando esses acidentes acontecem, o erro é da companhia, o erro é humano. Essa que é a realidade, o erro é humano. Não vou dizer que é erro do piloto, porque a gente não pode dizer isso até que se prove que o dono da aeronave não fazia as manutenções corretamente. Mas o piloto, infelizmente, também tinha que verificar isso, mas acabou morrendo junto com todo mundo. Então, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, está no encalço. Olha a Annalise aí, uma das últimas, a última foto da Annalise que já foi dentro da aeronave. Foi o Jefferson Juarez, é isso mesmo. O Henrique Ties morreu na hora, o Jefferson Juarez era sócio do Henrique Ties, e o Jefferson Juarez foi ainda receber atendimento no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, com 99% do corpo queimado. E, infelizmente, ele morreu horas depois, morreu por volta de uma hora da tarde daquele dia. Então, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, já sabe que tinha coisa errada nessa história. Meio dia em ponto, você que está aí, vamos lá, uma boa tarde para você. A gente já mudando de assunto, tenho dica para dar para você que está aí do outro lado, vem aqui comigo, vem. Eita, que no final do dia está todo mundo com dor na perna, né? Fica o dia todo em pé, trabalhando demais, para acabar com as dores nas pernas. E aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de um novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha, ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar, realmente. O cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e dois minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já sabe que pode ligar. 3307-3951, 3307-3952. E o nosso WhatsApp está online. O nosso novo organizer, Miria, Alisson Mota, está recebendo suas fotos, recebendo seus beijos, recebendo todos os recados que você manda pelo nosso WhatsApp. Só que nesse momento a gente não vai falar de coisa boa, infelizmente. Solta a sirene, Gesiel. A gente vai falar sobre as investigações. O desdobramento do latrocínio de um aposentado que foi encontrado morto pelo filho dentro de casa, na zona norte da capital. A polícia, o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Félix, traz para a gente já um resultado dessas investigações. E nesse caso, ele conseguiu prender dois homens e apreender um menor de idade. É Destaque de Polícia, que a gente acompanha junto aqui na tela do programa. Solta pra mim. Israel Shalom Castro Ramos, de 19 anos, e Estefan Andrade Gomes, de 18, foram presos. E o menor de 17, apreendido por suspeita de latrocínio na zona norte de Manaus. O caso ocorreu por volta das duas da tarde do dia 6 de dezembro. Eles mataram o aposentado, James Jeber, que tinha 72 anos. De acordo com a polícia, Shalom tinha um relacionamento homossexual com o aposentado há um ano e meio. Ele precisava de 700 reais, procurou a vítima, que se negou a dar o dinheiro. Foi quando ele arquitetou todo o crime. A Delegacia de Roubos e Furtos, todos confessaram a ação, mencionaram como foi a dinâmica dos fatos. E o Shalom respondeu que precisava de 700 reais, tinha solicitado para a vítima. E a partir daí, a vítima disse que não tinha esse dinheiro momentâneo. Foi quando eles resolveram, premeditaram um roubo. E durante o roubo, acabaram matando a vítima, tendo em vista que ela poderia denunciar a polícia. E pelo fato de conhecer o Shalom e ter já um relacionamento com ele há um ano e meio. O aposentado foi amarrado, enforcado e atingido com vários golpes de marreta. Após cometerem o crime, o trio roubou vários eletrodomésticos e dois veículos que estavam na residência. Shalom e Stefan vão responder por latrocínio. O adolescente deve responder por ato infracional análogo ao crime do latrocínio e será conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Pega a imagem aí dos dois, por favor, Cris. O Shalom é esse de rosa. Você que está acompanhando aqui a reportagem, o Shalom é esse de rosa. O Shalom tinha um relacionamento, segundo ele, e é importante a gente dizer isso, porque o homem está morto. É, ele está morto. Ele não tem mais como negar, como desmentir. E a gente precisa entender que a família está aí e está acompanhando o caso também. Então esse homem aí... Volta pra mim, por favor, Cris, um pouquinho. Esse aqui não. Esse aqui estava ajudando o Shalom a matar o aposentado. Esse aqui. Esse aqui tinha, supostamente, segundo ele, um relacionamento amoroso com o aposentado há pelo menos um ano e meio. E segundo ele, ele pedia dinheiro do aposentado. Solicitava dinheiro pra poder pagar os luxos, comprar alguma coisinha, as besteiras dele e tudo. E nesse fatídico dia, o Shalom chega lá e diz, olha, me arranja aí 700 reais. Me arranja 700 reais, eu quero 700 reais pra fazer farra, pra fazer alguma coisa. Porque eu vou logo avisando. Isso aqui tem envolvimento com o tráfico de drogas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque três rapazes, três homens desses aqui, um menor e dois, não vão fazer cometer o crime que cometeram por nada. Olha, balada não faz isso, vontade de ter um telefone não faz isso. Só o que faz isso, faz a pessoa virar um bicho, é o tráfico de drogas. E eu não tenho dúvida nenhuma. Aí o Shalom chega lá e diz assim, me dá os 700 reais. O homem pega e fala, não, eu não tenho agora. Depois eu te consigo 700 reais. Ele na fissura pra usar droga, porque infelizmente a droga faz isso, faz você enlouquecer. Ele na fissura, diz, eu quero é agora. E se tu não me arranjar o dinheiro agora, eu vou fazer aqui uma besteira. Eu duvido se não teve isso. O homem se aborreceu e disse, sai daqui que eu não vou dar rumo a dinheiro nenhum, não. Ele vai lá, pega mais dois, um menor de idade, entra de novo na casa, esgana o homem e mata o homem amarretada. Pra roubar, porque ele queria, porque queria os 700 reais. E se não conseguiu por bem, conseguiu por mal. Roubou ainda dois carros. Qual é que são essas imagens que você tá vendo aí? Roubou a vida do aposentado, roubou a vida do aposentado e agora roubou também a paz de espírito da família dele. Porque esse menino tem mãe. Esses três aqui devem ter mãe, devem ter pai. Eles estão sem a paz de espírito. Realmente o menino é o problema. Esse homem, né, não vou chamar de menino não, porque menino é menino pequeno. Tem um problema. Agora vai responder. Processo criminal por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Quando, na verdade, ele queria roubar e ele não queria matar. É por isso que é chamado de latrocínio. Tá aí, ó. Os dois, agora, vão responder processo criminal e o menor de idade, ato infracional. Com essas imagens, a gente vai pro rápido intervalo e, mais uma vez, parabéns à polícia. Que, rapidamente, em uma semana, parabéns ao doutor Adriano Félix e à delegacia, os investigadores da delegacia especializada em roubos curtos e defraudações. A gente volta já, já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.